Se você põe seu filho numa catequese, se você põe ele pra cantar nas igrejas, pra frequentar as igrejas de uma forma como se você coloca na cabeça dele que Deus existe, que o inferno existe, que se ele fazer alguma coisa ruim ele vai pro inferno você não ama seu filho, porque você não dá o direito dele conhecer outras religiões ou até a ausência de uma religião você não dá o direito dele questionar, você quer enfiar a goela abaixo dele o seu cristianismo porque eu acho que nem é o cristianismo real da bíblia em latim, eu acho que ela nem prega esse tipo de coisa, certo? então se você faz isso, mano, se você tem filho, se você tem filha e coloca pra dentro da igreja coloca na cabeça dela de que se ela pecar ela vai pro inferno, que ela tem que fazer catequese que ela tem que ir na igreja porque você acha legal isso, tá ligado? que existe demônios, que depressão é um demônio, que se a pessoa come chicletes vai grudar nas tripas e você começa a alienar a sua criança desse tipo, você não ama ela, tá ligado? você não serve pra ser mãe ou você não serve pra ser pai porque você tem que mostrar o mundo real, você tem que passar a sua visão de mundo mas você sempre tem que deixar a abertura e dizendo que não passa de uma teoria e de uma ética a visão sua porque a gente não tem certeza de nada, tá ligado? o que eu mais vejo é criança crescendo ali é nada porque eu fui uma delas eu com 6, 8 anos de idade, quando eu morava com a minha avó, eu ia na igreja católica eu ia fazer teatros católicos eu aprendia que o inferno existia e que se eu não fizesse isso eu ia pro inferno e que quem não tinha Deus no coração não valia nada e isso é errado até ateus tem um caráter melhor do que vários cristãos por aí entendeu? então você não tem que colocar a sua ideologia na frente como um véu da ignorância do seu filho, da sua filha, da sua prole você tem que sim mostrar a sua visão, que não tem problema nenhum se você é cristão, de vez em quando ele vai na igreja mas tem que deixar claro, que não passa de teoria pra que quando ela faz 18 anos ela, por si só, tenta descobrir o mundo e tentar entender o mundo e criar sua própria ideologia, sua própria visão de mundo não baseado a medo, a autoritarismo dos pais porque isso, mano, é o pior pecado que você pode fazer, tá ligado? outra coisa que eu vejo bastante é as pessoas criticarem o homossexualismo homossexualidade porque a Bíblia condena você tá certo, a Bíblia condena e tá certo mas e a mentira? você sabe quem que é o pai da mentira? é, é ele mesmo, perante a Bíblia você mente todo dia, você vai pro inferno antes então na sua própria analogia o que eu mais vejo, mano, é tanta burrice ah, porque você tem tatuagem, você tá cometendo um pecado sim, você corta a barba, você corta o cabelo você também tá cometendo um pecado se for pra seguir a Bíblia, segue toda se for pra seguir pela metade, nem segue vira agnóstico ateísta como eu sou valeu?